O coordenador Manuel, diante desses fatos que estão ocorrendo e ocorreram, quais as medidas que a FASER está tomando para evitar o descaso com este serviço de extensão rural? A FASER tem encarado a extensão como sendo um desafio. Então, nós sempre procuramos, nesta gestão, focar nossas ações na Câmara, a ação parlamentar, dentro dos ministérios, com relação, inclusive, à situação da Bahia. Estamos mandando uma carta de Porto Alegre ao governador da Bahia, dando conhecimento à presidência da República, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e atuando nos conselhos, mostrando a importância de que este serviço seja oferecido ao povo baiano e à população brasileira nos demais estados. Dia 16 vai ter o relançamento da Frente Parlamentar. Vai ser importante a participação da FASER e, de repente, mais colegas que possam se deslocar até Brasília? Fundamental a participação dos extensionistas na Frente Parlamentar de Extensão Rural e Assistência Técnica. Por quê? Esta frente, ela é a nossa voz dentro da Câmara. Dia 16, às 9 da manhã, no Salão Neirel Ramos, a Frente Parlamentar, que é composta hoje por 230 parlamentares, estarão oficializando o lançamento desta frente. E é importantíssimo que a FASER, os extensionistas, façam um grande esforço para estar ali presentes, representando a nossa categoria.